Versão Brasileira, Herbert Richards Rádio na frequência, comunicação Puxa uma resa antes do plantão das sete Que mais tarde o bagulho fica doidão Mas aqui também tem dia de sol Pipa no alto, aspiranha rendendo A criançada joga um futebol Mas o instinto anda sempre atento Oito passa na principal, tu vai ver o movimento Rádio na frequência, comunicação Puxa uma resa antes do plantão das sete Que mais tarde o bagulho fica doidão De vez em quando nós sai de olé Um balão na orelha, outro subindo a mente Ela na garupa da minha xe, pala da marquinha que ela fez mais cedo Oito passa na principal, tu vai ver o movimento Rádio na frequência, comunicação Puxa uma resa antes do plantão das sete Que mais tarde o bagulho fica doidão Mas aqui também tem dia de sol Pipa no alto, aspiranha rendendo A criançada joga um futebol Mas o instinto anda sempre atento Oito passa na principal, tu vai ver o movimento Rádio na frequência, comunicação Puxa uma resa antes do plantão das sete Que mais tarde o bagulho fica doidão De vez em quando nós sai de olé Um balão na orelha, outro subindo a mente Ela na garupa da minha xe, pala da marquinha que ela fez mais cedo De vez em quando nós sai de olé Um balão na orelha, outro subindo a mente Ela na garupa da minha xe, pala da marquinha que ela fez mais cedo Oito passa na principal, oito, oito passa na principal Tu vai ver o movimento Você morrer, nasce outro que nem eu, pior ou melhor Você morrer, nasce outro que nem eu, pior ou melhor Você morrer, nasce outro que não dá pra sua mão Só a mão, você deixa voltar, é Entre linhas e outras, eu firmei o caminho Passar